Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Nossa, eu subi muito rápido, quase que eu fui para os fios aqui. Se a gente vai fazer com pressa, vai fazer merda aqui. Vamos chegando na manhã dessa sexta-feira, dia 9 de junho de 2023, a Arena MRV bem aqui do lado. Vamos entrando até a parte lateral. Para mostrar um pouquinho de como andam as coisas por lá, né? A novidade, fez as novidades aqui do que aconteceu na parte de dentro do estádio. Se a gente não mostra essa área, vocês já sabem, vocês pegam no pé da gente aqui. Então vamos entrando por lá e ver o que de novo aconteceu por aqui. Na última quarta-feira, iniciaram também alguns testes de iluminação aqui no estádio, né? Bem em um dos quadrantes, fizeram alguns testes de iluminação, né? Como a gente não sabia, de antemão não deu para vir filmar, né? Só vi aí pela internet, já tinha acontecido. Até tentei alguns contatos, mas a turma toda falou que já tinham terminado. Então não foi possível filmar, não. Então, também de novidade da quarta-feira, nós vimos eles jogando um pouco de terra, de areia, nos cantinhos aqui do estádio. Mais ou menos nessas áreas aqui, ó. Que era onde a gente mostrou um tempo, um pouquinho antes. Mas é uma área que estava mais pisoteada, né? A grama não estava pegando 100% por aqui, não. Então, aqui do lado. Fizeram nesse cantinho o depósito aí de alguma quantidade de areia. E isso é parte normal do processo de plantio, né? Fica com essa aparência não tão bonita, mas acredito que seja para firmar um pouco mais aí o plantio. Nessa área que estava um pouco pior. E lembrando que aqui no cantinho, naqueles canteios lá, seria uma das áreas que tem a menor incidência de luz solar, ó. Então, acredito que essa vai ser uma das áreas que a gente vai ter que ter o maior cuidado em relação à iluminação. Que é uma área que nessa época do ano recebe uma quantidade bem menor de... Luminosidade. Então, daqui para lá, ó. Temos todas essas áreas que tiveram areia colocada, né? Dá essa aparência um pouco mais feia aí, mas logo, logo a grama sobrepõe essa areia aí e fica tudo normal de novo. É um processo normal e natural. Para esse cantinho. Fizeram aqui na linha de fundo. E também nas laterais lá do outro lado, né? Acredito que devam fazer no gramado inteiro, acredito eu, né? Não deve ter continuado justamente devido ao feriado. Não deve ter dado tempo de fazer tudo. Então, a gente passa por essas áreas e realmente vê que deixaram um pouquinho de areia por aqui, ó. Agora também não sei se é só areia, se tem algum insumo, se tem algum adubo, alguma coisa nesse sentido, não. Então, a gente pode validar também, ó. Aqui é o segundo túnel. O túnel do lado contrário, por onde os jogadores, a delegação, a arbitragem vai entrar, né? Esse túnel será importantíssimo em dia de eventos, por exemplo. Já que saindo por aqui, você tem acesso aos bares, aos banheiros, de uma maneira muito mais prática. Um dos diferenciais da arena é justamente não precisar de colocar os banheiros químicos todos na área do show, né? Como é no Mineirão, por exemplo. Tem que destinar espaço, movimentação é custo para a produção fazer tudo isso, né? Então, a arena independência, a arena MRV vai se tornar um dos principais pontos de atrativo, um dos principais atrativos para as produtoras trazerem seus eventos para cá. Facilidade e agilidade na logística, o que acarreta em redução de custos, né? Então, está aí a grama até o ladinho de cá foi colocada. Pelo andar da carruagem, não estou vendo grandes movimentações aqui na parte interna, não. Então, não devemos ter movimentações aqui na data de hoje. Não estou vendo ninguém trabalhando aqui nesse momento. Então, talvez tenha um emendado feriado aí para um descanso merecido, né? O painel do telão já foi finalizado, pelo menos um deles. Estamos aguardando o próximo, né? Tá aí o painel finalizado. Vai ser um dia fantástico o dia que fizerem aí os testes, né? Tomara que sejamos chamados, né? Podia ser chamado aí para ajudar na captação das imagens. Então, é isso. Vamos subindo. E com esses detalhes aqui do gramado, com a areia que foi colocada aí no gramado, nós vamos por aqui encerrando mais um dos vídeos de hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem o like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Música Música